Fairy Dance começou bem interessante no seu primeiro volume, trazendo muitas conexões com o arco anterior, porém trazendo um problema na estrutura narrativa que sempre fazia a expectativa não ser surprida. E agora vamos para o volume 4 de Fairy Dance, o segundo volume e último que fecha essa saga, e vamos evidenciar se essa problemática continua ou se avançamos para um outro protamar nesse final dessa saga até Asuna, até Árvore Mundo. Então venha junto comigo, prepara essa pipoquinha, preparei o seu refrigerante pra gente falar sobre o volume 4 de Sword Art Online, o último volume de Fairy Dance. Fala pessoal, eu sou o Tia e sejam bem-vindos para mais uma análise da nova de Sword Art Online. Caso você não queira perder nada envolvendo a nova, já se inscreva no canal, já deixa o seu like também para impulsionar o vídeo para ir para mais pessoas, porque aqui eu já fiz a análise dos outros 3 volumes eu já fiz no volume 4 de Progressive, terá futuramente no volume 1 de Progressive e de todos os 8 volumes de Progressive. Então caso você seja fã de saúde e queira uma análise de alguém que realmente é fã e realmente busca coisas boas na obra, se inscreva no canal que aí você vai estar me ajudando pra caralho. Então, sem mais nem menos, vamos lá para a análise. O volume 4 de Sword Art Online começa com o clima um pouco misterioso, rondado naquela caverna do reino de Jotunheim, que é um dos nove reinos da mitologia e é o reino que tem os gigantes de gelo, ou seja, é um lugar frio, é um lugar com neve e um lugar arduamente misterioso, semelhante a como que é a própria atmosfera desse lugar. Então, iniciamos esse volume com interações de Lifha, que já foi uma personagem apresentada, uma das protagonistas desse arco no novo volume passado, e Kirito, numa situação muito mais íntima, numa situação muito mais próxima entre os dois. O que faz eles refletirem, até porque eles estão juntos numa caverna e com medo do mundo lá fora. Ou seja, eles estão num momento ali de intimidade, num momento para trocar essa ideia entre eles, né? Até porque a própria lareira sempre foi uma representação de reuniões para contar e estar com pessoas de uma forma mais íntima. Então, eles aqui juntos, numa fogueira, representa bem como que os dois estão um para com o outro ali. E nesse momento é muito interessante eles estarem nessa posição, porque a gente tem o lado da Lifha, e isso é muito importante para desenvolver a forma como ela enxerga a persona do Kirito nesse jogo, né? Porque a gente vê os sentimentos dela transbordando, e você vê o quanto que ela é grata para o Kirito com aquilo que ele revolucionou, o novo homem passado, que foi o que a gente comentou na última análise, que é justamente essa coisa que o Kirito representa para a vida dela. Como que ele tirou ela de uma situação no qual ela não merecia estar. Como que ele representa uma ponte dela para o mundo exterior, sair desse lugar seguro, não tão seguro, se é que vocês me entendem, que se tornou aquela realidade no qual ela se submetia. Então, o Kirito, ele representa uma ponte para a fada, ele representa uma vontade dela ir além, uma vontade dela não ter mais suas asas acessadas e poder voar para o infinito, assim como é o próprio desejo da garota. Então, o Kirito, ele representa aqui, e ela começa a perceber que o Kirito, ele é muito mais importante para ela naquele momento, porque ele representa justamente essa mudança na vida dela. O que ocasionou na aventura mais divertida de Alô, segundo ela, né? E aqui começa o desenvolvimento do conflito dessa nova etapa da vida da Sugo, e como que ela vai olhar o Kirito com o passar do volume. E como que essa relação vai se tornar nessa loucura que a gente vai ver mais pra frente, que acaba ocasionando nas explosões de emoções dos dois. Então, aqui, temos estabelecido no começo do volume essa intimidade dos dois, esse sentimento entre os dois, que é muito importante, porque Saul, ele fala muito sobre relações, ele fala muito sobre laços e sentimentos. Então, como você desenvolver os personagens de uma maneira íntima, se não numa conversa, numa fogueira, numa situação de perigo, sabe? No qual evidencia essa tensão interior de cada um. Então, nesse momento, a gente já tem muito bem estabelecido que o volume vai tratar muito sobre a relação dos dois, e vai tratar muito sobre a explosão dessa relação dos dois, né? E aqui já temos um ótimo setting, logo de início, no volume, com essa conversa na caverna. Porém, a caverna começa a se mexer, e começa a dar certos terremotos que assustam os dois. E quando eles vão ver o que é, eles descobrem que dois seres gigantes chamados deuses malignos estão lutando. Uma figura, um gigante de três rostos, e uma figura que parece um elefante com um corpo totalmente estranho, estão batalhando entre si. E então, eles acabam de perceber que uma dessas duas figuras estava sofrendo mais nessa batalha, estava sendo judiado mais. Essa figura era a figura mais feia, o Tonki. E é muito interessante, nesse ponto, o como que, de certa forma, essa natureza desses dois seres acaba influenciando muito no que é a Lifa, no que é o Kirito. Que são duas pessoas que a gente viu, são pessoas que não se contentam com pessoas mais fracas sendo rebaixadas. O Kirito, no volume 2, ele protegeu aquela guilda dos Moonlight Black Cat, justamente por eles serem vulneráveis, e por eles estarem numa situação no qual eles poderiam morrer. Foi isso que ocasionou até a forma como ele lidava com a Sat no volume 2. E a Lifa, ela anda com o Rikon, que é uma pessoa vulnerável, uma pessoa mais fraca, uma pessoa que, possivelmente, seria a pessoa que sofreria mais, mas ela gosta de andar, ela gosta de proteger essas pessoas. Então, os dois personagens já foram bem setados, que são pessoas que não gostam de ver pessoas e seres mais vulneráveis sendo judiados. Então, faz todo o sentido os dois quererem proteger, os dois quererem estar pelo Tonki, né? Que eles acabam batizando, posteriormente. E é muito interessante, porque ali começa essa batalha entre o Tonki, o Kirito e a Lifa contra aquele gigante, e eles conseguem sair daquela situação e criar um vínculo com aquele animal. Adendo, um vínculo que é um vínculo mais forte. Por quê? Porque é um vínculo de proteção. É uma coisa meio materna, meio paterna, que acaba vinculando ainda mais esse sentimento de querer cuidar. Isso é muito legal, porque eles acabam criando essa relação com o Tonki, que é muito importante para mostrar como que são os dois, como que é a natureza dos dois, e como que eles vão conseguir sair também daquele reino de Junto Rai, já que aquele bicho voa, e a única maneira deles saírem dali seria voando, né? Já que é um reino que é embaixo dos outros reinos. Então, nesse sobrevoo, a gente tem muito essa sensação de descoberta do mundo, e o clima de aventura do arco começa a engrandecer nesse início, porque a gente está perante aquela grandiosidade do mundo de Alô, que acaba sendo muito vasta e muito legal como foram construídas essas expectativas, né? Saindo de dentro de uma caverna, um lugar desconhecido, já dando esse sentimento desconhecido, indo posteriormente para uma batalha de seres grandiosos, e depois criando uma amizade com esses seres, depois de uma batalha muito complicada desses personagens. Então, a gente tem esse clima sendo estabelecido, esse clima de aventura, que aqui já está no seu momento ápice. E quando a gente vê e descobre a raiz da árvore mundo, vê aquele cenário lindo de uma torre de cima pra baixo, que na pontinha tem uma espada dourada, que é a espada Excalibur, a lendária espada do Rei Arthur, a gente já está entregue para o sentimento de aventura desse arco, que é um sentimento que permanece desde o volume 3. Só que aqui, você percebe que a estrutura vai construindo ainda mais essa jornada de uma forma grandiosa, no qual não tem uma piada que tire a seriedade do momento. Não tem um momento que é distoante daquele momento de aventura. Não, a gente está crescendo, a gente está engrandecendo ainda mais, a gente está subindo de degrau madrigal para chegar até Asuna. Então, esse momento do volume, ele é muito importante para realmente introduzir essa aventura, dar esse clima de aventurismo. Eu acho que o volume 4, ele consegue muito bem estabelecer até esse momento, esse momento de aventura, o que é realmente o mundo de Alpha, o que é essa aventura entre os dois, o que é aventura no MMO. Aqui a gente vai conversar mais sobre isso com o passado vídeo. Porém, nada seria tão fácil. Num momento ali próximo da saída, eles descobrem seres de uma raça que já foi apresentada, entretanto, não foi totalmente evidenciada, não foi totalmente exposta. E aqui a gente tem a apresentação do Zundin, que posteriormente será a raça que a Asuna seguirá no halo. Se você viu o anime, você provavelmente lembra que ela tem aqueles cabelos azuis, e aqueles cabelos azuis são características do Zundin. Enfim, uma coisa que é muito interessante nesse conflito com o Zundin, é como que a tensão desse momento, ela é grandiosa para tudo que a gente viu até ali. Por quê? O que a gente teve? A gente teve uma relação estabelecida entre aquele monstro, uma relação que eu já expliquei que é uma relação de proteção, e os dois protagonistas. E naquele momento, eles ficam curiosos do porquê que o Zundin atacaria aqueles monstros. E eles lembram que no MMO, e aqui é uma coisa muito legal, que ele traz a informação que em MMO, é normal eles atacarem seres grandes para upar, farmar, enfim, ganhar mais XP, experiência e tal. E é muito interessante que nesse momento, os Zundin vão atacar, fazer uma coisa que é normal para um MMO RPG, e Kirito e Lifa não querem que isso aconteça, justamente por esse sentimento de proteção. Mas eles estão meio que indo contra uma coisa que é normal estabelecida no MMO, que é caçar os mobs para conseguir mais experiência. Então temos essa dualidade, esses dois pontos, que fazem os protagonistas questionarem do que eles vão fazer. Porque se eles forem atacar os Zundin, eles vão fazer pecar. E pecar, estabelecido desde o Sao pro Kirito, é uma coisa muito séria. Porque ele não faz qualquer coisa. E a Lifa também nunca foi uma pessoa que experimentou muito pecar, por simplesmente motivos assim. Então nesse momento, os protagonistas pegam um papel um tanto quanto não tão heróico assim. Porque eles não estão para salvar humanas, eles estão para salvar um animal. Mas que é um animal que também tem uma relação entre eles, um laço entre eles. Então aqui é um momento muito mais egoísta dos dois, que traz a gente um sentimento de proximidade a mais com os dois protagonistas. Isso é muito interessante, porque olha o que a gente está vendo. A gente está vendo um momento que Kirito, que é o herói da história, Lifa, que é a heroína da história, estão indo contra aquilo que seriam as pessoas que estão fazendo coisas normais do MMO. Ou seja, eles estão indo contra a regra que é estabelecida com eles. E esse momento é muito bem conduzido, porque anteriormente a gente teve aquele momento de aprofundamento entre os dois. Isso é muito importante para esse volume de Sao específico. Como que ele consegue fazer essa relação dos personagens ter uma explosão por ser bem conduzido. E aqui a gente tem essa batalha entre o Kirito e a Lifa contra os Undin, que já é uma batalha com uma razão boa, já é uma batalha com momentos legais e é uma batalha que a gente está envolvido. Ou seja, é uma batalha muito, muito proveitosa da gente ter. Isso traz uma satisfação enorme quando eles conseguem enfrentar e proteger o Tonkin e quando eles chegam na Árvore Mundo. E a gente tem o momento que o anime começou a adaptar, que é o momento que a Lifa e o Kirito chegam no centro da Árvore Mundo, chegam na cidade central. Caras, 15 minutos de análise no Arquivo Bruto, quase 100 páginas de conteúdo e o anime não adaptou. Vocês percebem o quanto que isso faz falta no anime em relação ao quê? Nesse começo a gente tem o desenvolvimento da relação entre o Kirito e a Lifa de uma forma mais íntima, o que justifica ainda mais essa visão dela para com o Kirito. A gente tem a relação deles com o animal, que vai ser muito importante daqui pra frente, vai voltar em Calibu, que é adaptado no anime. A gente tem a primeira aparição da espada Skylibur, que vai ser um recurso usado mais à frente no volume. A gente tem um momento que faz a gente ser mais próximo dos protagonistas e olhar eles de uma forma mais egoísta. E tudo isso não existe no anime, que começa dessa parte. O que corta totalmente o sentimento de aventura do arco e o sentimento de satisfação que a gente tem ao chegar na Árvore Mundo. O porquê que é tão incrível a gente ver aquele cenário cheio de pessoas juntas, cheio de várias raças e todo grandioso. Porque a gente teve todo esse degrauzinhos. E a gente pular tudo isso é como se a gente só chegasse no lugar e não tivesse a jornada para o lugar. O que é muito importante. Em Sao, muitas coisas são evidenciadas como jornada mesmo. A própria desenvolvimento de saga que tá tendo aqui, que a gente vai ver em Alicization, por exemplo, o sentimento de trama que a gente tá vendo sendo construído pra Alicization, é uma construção. Então, quando você tira essa construção, você acaba deixando algumas coisas mais vazias na tua história. E essa é uma coisa que eu problematizo muito no anime. Porque eles tiraram a parte que você se conecta mais com os dois protagonistas. Sabe? Se você se conecta mais com o sentimento de aventura. E você cai para a culminação desses momentos. Que quando eles chegam na Árvore Mundo, ali já é um momento que já é tudo construído para as coisas explodirem. Porque muitas coisas começam a mudar a partir daqui. Então, a partir do momento que você corta isso, você faz a sua narrativa perder o peso. E você faz momentos como a própria coisa que vai rolar entre o Kirito e Alifa nesse volume, e a própria vontade do Kirito de subir, como algo forte, porque é forte do mesmo jeito, mas sem a evidência. Sem o motivo daquilo acontecer. De uma coisa muito mais boba do que poderia ser. O anime, ele faz isso. Mesmo ele conduzindo as cenas de uma forma, ele acaba falhando. Porque ele cortou essa parte. É uma parte muito interessante que poderia somar muito com a narrativa. Mas como a gente está falando da Nova, eu dou muito crédito para Nova por ter construído esse início. Para dar um tempo para a gente ter mais ainda da relação desses dois personagens. Que era muito recente. Mesmo sendo muito forte no volume 3. E eu entendo a relação que você se sentindo ainda no anime. Porque a relação entre os dois no volume 3 é muito forte. Como eu tinha dito, Alifa, ela saiu daquele território considerado lugar seguro. E foi para o mundo, por conta do Kirito. Isso já é um motivo muito forte. Mas as reflexões do como isso afetou Alifa, a gente tem nesse começo e não tem no anime. É muito triste, mas é uma coisa que eu venho reclamando há muito tempo. A adaptação do anime de sal, ela peca bastante nesses momentinhos. Ela peca bastante construção. Ela peca bastante em pensar os personagens. Acaba tirando a construção para dar resolução. E a resolução acaba de certa maneira prejudicando ainda mais a narrativa. Então mudamos o nosso ponto de vista para a terceira protagonista dessa história. Asuna. Que está presa lá no centro da Arvore Mundo. Feita de refém como Oberon. E uma coisa muito interessante que a gente vê da Asuna aqui. É como que ela age de uma forma no qual ela é uma personagem ativa na história. Muitas pessoas ao ver e ter uma narrativa errada do que é o Freedance. Acabam dando para a Asuna apenas o papel de uma princesa e perigo. Entretanto, não é isso que a gente vê. Porque a gente vê uma luta. Tanto dessa personagem, das formas psicológicas. Das formas no qual ela age de maneira subliminar. Tanto de forma ativa. Porque nesse volume, a gente também é apresentado para o momento que a Asuna consegue fugir daquele lugar. Ela consegue fugir daquela cela. Isso é muito interessante. Porque a gente vê a forma dela de lidar com os problemas. E a forma como ela luta naquele mundo. Porém, aqui entra uma abordagem que eu acho que não funcionou muito. Que foi muito evidenciada por conta daqueles personagens slime. E aqui a gente entra num problema que não é só do Saúl. É um problema muito cultural dos animais e de pensar essas produções. Que é o problema do fetiche envolvendo o slime. O fetiche envolvendo os tentáculos. E isso acontece com a Asuna. Porque os dois inimigos são slime. E não tem um motivo daqueles personagens serem os slime. Além de esconder as próprias identidades deles. Que é um motivo até plausível. Porém, acaba perdendo muito pela forma como eles tratam a Asuna. Como apenas um objeto. E dando ainda mais esse ar dos vilões. Eles só pensarem de maneira totalmente maligna. Além de querer matar, além de querer fazer o mal. Eles querem abusar e fazer coisas com aquela adolescente. Essa é uma abordagem que eu acho que não funciona muito. E sal faz demais. É uma coisa que eu critico bastante. Porque seria uma coisa que engrandeceria a narrativa. A gente tá vendo a Asuna lutando e sendo vencida. E a forma como eles conduzem. O Hank Kawara conduz esses slimes. É uma forma como eu não me sinto muito confortável. Eu posso dar o direito do erro. Porque é a primeira vez que esse recurso é usado como forma de desespero. Esse recurso de utilizar da violência para com o corpo da Asuna. Sendo dessa forma. Mas mesmo assim, eu preferiria algo de outra forma. Talvez usar até mesmo uma tortura física. Que não se envolvesse num ato sexual. Talvez seria algo que fosse melhor para aquela situação. Algo meio parecido com o que o Kirito vai sofrer posteriormente. Mas enfim, aqui a gente vê a Asura falhando com o seu objetivo. Então vamos para o momento que eu gosto muito desse volume. Que novamente traz essa construção para como que os irmãos Kirigaya lidam um com o outro. Esse momento de intimidade entre eles. Que é depois do dia que eles exploraram Jotunheim. Dos dias que eles tiveram aquela aventura do início do volume. Eles acordam, né? Até porque eles ficaram a madrugada inteira jogando. Então eles estão meramente cansados. E já começam com o momento cômico entre eles. Que já é muito interessante. Porque a gente vê como que a sintonia entre os dois é muito legal. Justamente como que eles se tratam bem. Se tratam de uma maneira próxima. E a gente tem a primeira visita do Kazuto. Junto com a Suga. Para apresentar a heroína. Para apresentar a Asuna. E mostrar para ela a pessoa mais forte do Sao. A pessoa que estava junto dele. A pessoa que ele ama. E esse momento é muito legal. Porque ele serve tanto como um gatilho na ferida do Kazuto. Porque a gente está no ponto de vista dele. A gente está vendo a forma como ele vê as coisas. E a gente tem ali praticamente construído nele. Essa dor. Essa vontade de querer que a Asuna acorde logo. E o motivo dele. Ele ver de novo. Aquele motivo que impulsiona ele aí para frente. E a gente também tem uma ferida no gatilho da Suga. Que de certa forma. E percebe novamente. Que ela está sendo tratada de uma forma diferente. Para com o querido. Que praticamente. Ali está agindo de uma forma muito estranha. E que está agindo dessa forma estranha. Por conta daquele mundo. Que ele ficou preso. Junto com aquela pessoa. E ele vê aquela pessoa. Então é muito importante esse momento. Justamente para lembrar da gente. Do motivo pelo qual eles estão lutando. Para dar essa relembrada de novo. Pelo que eles estão indo. E o porquê que aquilo dói tanto. Para os dois personagens. E daí temos uma ponte muito legal. Dessa problemática para com o virtual. Que é justamente quando o Suga. Entra e vai para o Halo. E já como Lifa. Ela chora. Ela mostra a fraqueza para o querido. E ali é muito interessante. Porque até então. Ela nunca expôs demais. As fraquezas do mundo real. Para o virtual. Até porque é um tabu fazer isso. Mas ela faz. Ela não aguenta aqueles sentimentos. É muito interessante a gente ver. Quem conforta ela. Ela é a pessoa que gerou esse sentimento. Que é o querido. Mas ela não sabe. Que é o Kazu. É muito interessante. Porque a gente vê esse lado da Suga. E posteriormente a gente vê o querido encarando a impotência. Encarando a falta de força para proteger Asuna. Porque numa sequência extraordinária. A gente tem uma gasolina. No fogo intenso de Kirito. Para salvar Asuna. Que é quando ele está com muita determinação. De subir até a árvore do mundo. Ele não consegue. E ele consegue. Uma pista de Kirito. Então ele sem pensar. Ele vai até a árvore do mundo. E tenta lutar da melhor forma. Usando toda a sua força. Usando toda a sua determinação. Mas ele não consegue. E ali a gente vê o Kirito. Encarando essa dor. De a determinação. A vontade dele. Não fez ele conseguir aquilo que ele quer. Isso é muito importante para desenvolver. A forma como o protagonista vai olhar para as coisas agora. Porque em todo momento desse volume 4. Não só aqui. Mas no resto. A gente vê o Kirito. Com ciclos de tentativa em erro. Muito fortes. Que ele tenta dar de tudo. Mas nunca é o final. É um pesadelo que não cessa. É um pesadelo que ele queria que cessasse. E queria que fosse uma coisa que não aconteceria. Mas ele sempre vai voltar. E vai lembrar que a Asuna está presa no hospital. Da forma como ele olhou antes. Essa é uma dor muito grande. Que o personagem sente. E é muito legal a gente ver o personagem. Ele crescendo. E tentando. E falhando. E acabando virando apenas um veículo. Para essa determinação. O Kirito ele para de ser o Kirito. Para ser apenas essa determinação. Isso é muito interessante. Porque em arcos de personagens. Os personagens começam a ficar cegos por uma mentira. A mentira dele é que eu tenho que proteger. Salvar a Asuna. Porque senão eu não vou ser feliz. E não importa o que esteja em volta. Eu vou fazer de tudo para isso dar certo. Ele vai continuar quebrando a cara. E é o que ele está fazendo. Ele está tratando a Sugo de uma forma. Até sem ligar muito. De uma forma diferente do que ele tratava antes. Porque ele está centralmente focado nesse objetivo. Pensando em salvar a Asuna o tempo inteiro. Daí então. Deixando escapar essa vontade interior. De salvar a sua amada. Kirito fala sobre Asuna. E Sugo começa a juntar as peças. E percebe que Kirito é Kazuto. Então temos o ápice. E o momento de explosão dos sentimentos desenvolvidos pelos dois. Sugo que até então não conseguia conter os seus sentimentos. Do mundo real. Levando para o mundo virtual. Agora transborda no mundo real. E Kirito que até agora não estava ligando. E estava agindo de maneira até automática. Começa a perceber que Sugo está afetada por aquilo. E então chegamos a polêmica cena da porta. Que Sugo começa a desabafar todos os seus sentimentos para Kirito. Mas aqui não é uma confissão. Como muitas pessoas vinha dizendo. Não é ela falando que se orgulha. Ou que gosta do Kirito. E que fica triste porque o Kirito tem outra pessoa. Não. Nesse momento é o momento que todo aquele conflito do passado da Sugo. Toda aquela forma de não conhecer o seu irmão. E do nada ele passar a tratar ela de uma maneira estranha. Começa a fazer os sentimentos dela transbordarem. E ela começa a pensar que está apaixonada por ele. O que é um tabu. Já que está apaixonado pelo seu primo. Ou irmão até então. Seria uma relação incestuosa. Só que por ela saber que ele é primo dela. Ela acaba deixando esses sentimentos fluírem mais. Só que ainda é uma relação incestuosa. Então nesse momento. Temos a Sugo se auto julgando. Temos a Sugo se auto questionando. Por que que sente aqueles sentimentos por aquela pessoa. Sentimentos que nem ela mesma conhece. Ou seja. Em nenhum momento da obra que ela se orgulha por ter esse sentimento pelo Kirito. Ter esse sentimento pelo Kazuto. Ela se culpa por isso. Porque ela sabe tanto quanto o leitor. Que isso é eticamente estranho. Se apaixonar por um primo. Ou seja. Sugo aqui está totalmente se julgando. É o momento que ela se acha a pior pessoa do mundo. E ela começa a tacar coisa. Pro Kirito. Que estava tratando ela de uma forma estranha. Então temos um momento que o próprio Kirito. Reflete sobre a relação dele com a Sugo. E esse momento é muito importante. Porque é algo que o anime. Ele cortou. E essa cena é justamente. O momento que transborda essa problemática entre os dois. Transborda essa estranheza da relação dos dois. E no anime ficou apenas sendo o momento que a Sugo está expondo os sentimentos dela. Não mostrando o quão que ela se sente dolorida por dentro. Que é uma coisa que é mostrada no diálogo. Mas mesmo assim é muito mais exposta. Quando você vê o POV dela. E todo esse desenvolvimento gradual. Que ela vai tendo mentalmente. Coisa que não existe no anime. Ou existe apenas subentendido. Mas é um problema do anime. Por justamente não deixar muito explicitado. E mais exposto. Essa problemática dele. Ou seja. O anime acaba deixando muito estranho. Essa relação dos dois. E a novel acaba expondo. A parte que eu acho que é a melhor parte. Dessa narrativa. Que é a versão do Kirito. Que vocês vão acompanhar agora. Desde aquela época. Passei a não compreender bem a distância entre as pessoas. Não senti nenhum choque externo com relação ao que aconteceu. Já não tinha nenhuma memória dos meus pais de verdade. E o casal Minetaka e Midori Kirigaya. Não mudou a forma de me amar. Mesmo depois de contar a verdade. Mas mesmo assim. Uma sensação bizarra nasceu. E criou raízes profundas em mim. Sempre que eu tinha que lidar com alguém. A pergunta. Quem é você de verdade? Surgia na minha mente. Não importava o tempo que eu já tinha passado com ela. Ou se já soubesse tudo sobre ela. Valia até para minha família. Vira e mexe. Eu começava a pensar sobre isso. Quem era aquela pessoa de verdade? Será que eu conheço ela mesmo? Talvez essa estranheza tenha sido um dos motivos. Que me colocaram no caminho dos jogos online. Afinal de contas. Quando você tem contato com outros avatares por meio de uma rede. É óbvio que vai ter outra pessoa existindo ali dentro. Ninguém conhece ninguém de verdade. Para mim era mais confortável estar num mundo. Onde as relações partiam desse pressuposto. Um mundo de mentira por assim dizer. Desde a quinta ou sexta série. Eu me meti de cabeça em jogos online. E segui em frente sem nem olhar para os lados. Na direção daquele mundo. Que eu ficaria confinado por dois anos. Se aquele mundo chamado Sword Art Online não tivesse as regras do jogo da morte. Ele teria sido essencialmente um paraíso para mim. Um sonho para não precisar acordar. Um mundo virtual sem fim. Naquele mundo. Eu tentava fazer o papel de alguém desconhecido. Chamado querido. Mas toda aquela normalidade de estar em um jogo online de full dive e não conseguir deslogar. Acabou me levando mais em direção a verdade. Mesmo sem eu querer. O mundo real é completamente igual ao virtual nas suas fundações. Afinal de contas. A cognição humana do mundo se faz por meio da recepção e processamento das informações que vem dos cinco sentidos. A única diferença que torna o mundo dos jogos online falso é que é possível desligar a máquina para deixar ele. Um mundo impossível de se deslogar. Que o cérebro reconhece por intermédio de painéis eletrônicos. Essas são as palavras que eu uso para explicar o mundo real. Quando percebi isso. Finalmente entendi quão vazias eram as dúvidas que me atormentavam quando eu tinha meus dez anos. Não faz sentido se preocupar com quem as pessoas são de verdade. O que é possível fazer é simplesmente acreditar e aceitá-las. Crer que a pessoa que nós reconhecemos é quem ela é de verdade. Eu ouço um pouco do choro da Sugu através da porta nas minhas costas. No instante em que eu vi o rosto dela pela primeira vez. Depois que eu retornei para esse mundo. Fiquei muito feliz em poder ver ela de novo. Eu ia arrancar aquela barreira que eu tinha criado quando a minha dúvida sem sentido fez a gente se afastar. E recuperar os anos perdidos me aproximaria tanto quanto eu pudesse. Mas provavelmente nesses dois anos a Sugu também tinha renovado a forma como me reconhecia. Da sua própria forma. Depois de descobrir que não éramos irmãos e sim primos. Ela deve ter se sentido hesitante com a nossa distância. E tido dificuldade de se expressar. E eu simplesmente botei na cabeça que ela não sabia da verdade. E não consegui perceber como ela se sentia. Ainda mais. Demonstrei na frente dela diversas vezes como eu me sentia sobre a Asuna. Cheguei até a chorar por causa dela na frente da Sugu. Não é difícil de imaginar que ela tenha ficado profundamente magoada com isso. Não. Não é só. A Sugu sempre foi uma negação com computadores e detestava jogos. Provavelmente começou com os VRMMOs por minha causa. Ela mergulhou num mundo virtual pra entender de onde eu vinha. E criou sua própria identidade depois de muito tempo. Lifa. A menina que tinha me ajudado tantas vezes naquele mundo chamado Alphan. Ela era... Lifa. Fecho os olhos com força e depois os arregalo quase fazendo barulho. Coloco força nas minhas pernas e me levanto. Agora, preciso fazer o que eu puder pela Sugu. Quando palavras não forem o bastante, estender a mão. Foi o que tantas pessoas me ensinaram lá dentro do sal. E em todo esse trecho, a gente consegue vincular facilmente o que o Kirito vinha passando no início do sal. E o que o Kirito veio passando com o passar do tempo. E mais no contexto do Kirito na sua vida anterior. Isso é muito legal. Porque essa parte, ela justifica tudo que foi apresentado pro personagem Casuta até então. E a gente entende como que ele lidava. E o porquê que ele lidou com a Sílica no volume 2 daquele jeito. Por que que é tão problemática a forma como ele lida com a Sugu nesse volume. Ou seja, é um momento que tudo é construído pra gente entender que o Kirito, ele não amadureceu. Ele só simplesmente tá sendo egoísta e ele precisa pensar na prima dele. E é justamente o que ele faz. Então o Kirito volta pro halo e resolve as coisas do jeito que ele sabe resolver. Na espada. Por quê? As relações em Saul são muito moldadas pela espada. Pela batalha. Então a forma mais pura que ele poderia lidar com esse conflito da prima e irmã é na batalha. Então temos a batalha entre os dois. Isso é muito interessante porque mostra o como que a espada tem um objetivo e uma importância muito grande na história de Saul. Sempre quando as coisas estão para ser resolvidas, as relações são criadas pela espada. Ou relações são desfeitas pela espada. Ou seja, a espada sempre teve um papel de importância na obra. Muito importante. Tanto antes daqui, porque a gente vê a própria relação do Kayaba e do Kirito é moldada pela espada. Ou seja, a espada sempre foi muito importante no Saul. E aqui eu dou crédito para o anime por fazer aquele enquadramento das duas espadas se cruzando. Porque aquilo fala facilmente sobre como os dois agora se lidam. Entendendo as dores um do outro. E entendendo que mesmo com tudo aquilo e todas as falhas que eles tiveram por um com o outro. Eles vão seguir em frente. Então temos a resolução do problema dos dois com eles se lidando e seguindo a vida normalmente. E é uma coisa que eu vou falar mais pontualmente no vídeo, mas eu já vou deixar pontuado aqui. Que a partir do momento que ocorre a luta entre esses dois. Nunca mais Sugo transmitiu um sentimento para com o Kirito como se fosse algo romântico. Ou seja, nesse momento a personagem Suguha não se julga mais. Ela não se penaliza mais. Ou seja, em nenhum momento a Sugo ela de fato agiu como uma incestuosa. Ou agiu como uma pessoa má. Ela só pensou e se auto julgou por aquilo. O que a própria audiência julga a Sugo é o que ela própria se julgou. Vocês estão praticamente culpando a Sugo por uma coisa que ela sequer fez. O amor, entre aspas, que a Sugo tem para com o Kirito. Era mais uma incógnita do que ela sentia. Do que de fato uma resolução de eu quero ficar com o Kirito como alguém romanticamente do lado dele. Era mais como eu quero ter uma relação próxima do meu irmão. É mais um sentimento de ausência daquele sentimento que ela tem para com o irmão. Do que de fato a presença de um sentimento romântico. Não faz sentido você julgar a Sugo por algo que ela sequer queria acreditar. Então vamos para o segundo round da subida na árvore. O que é algo que é maravilhoso. Porque nesse momento a gente tem tanto um ápice do personagem do Recon. Que tem a sua superação e tem ali o seu ápice se sacrificando por aquele objetivo. Que é muito legal. Tanto como a Lifa ela acredita no Kirito e o Kirito segue cegamente. E quando tudo está prestes a desmoronar as conexões. E tudo aquilo que levou o Kirito e a Lifa até ali voltam. E temos as recompensas do volume anterior. Daquelas coisas que a gente passou no volume anterior. O que é muito interessante. Que é a volta tanto dos Cat Sifres quanto da Sakuya. O que eu acho muito legal. Porque te dá aquele sentimento de união. Eu acho que a primeira cena de Sword Art Online. Ou até então a única até War of Underworld. Que a gente sente esse sentimento de queimou um foda. E de sentimento de pertencimento. De uma conexão maior com os outros personagens. O que para mim redime muito o que foi o primeiro volume. O volume 3. Porque o volume 3 ele apresentou as coisas de uma forma meio... Sabe... Não muito legais na narrativa. Então trazer essas recompensas. Pelo menos ressignifica aquela estrutura narrativa. Que não funcionou no volume 3. Num volume que cada vez mais a tensão sobe. E é algo que você não espera. E você vê ali como que aquilo foi construído. Para subir a tensão. E nesse momento o Kirito com a sua força. E juntando as duas espadas. Tanto a espada dele. Tanto a espada da Lifha. Numa cena muito legal. Unindo as duas espadas. E seguindo o Kirito. Consegue superar aquele obstáculo. E vencer aquele monte de seres que estavam atrapalhando ele. A conseguir chegar no seu objetivo. E então chegamos na sequência final do volume. Que pra mim foi uma sequência muito interessante. Pois como ele construiu a estrutura daqui. É muito mais legal do que no volume anterior. Porque como eu disse no volume anterior. Havia muitas quebras de conexões. Aqui as coisas só crescem, 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 crescem. Dando aquele sentimento de progressão. Que te faz gostar ainda mais da narrativa de Alphen. Que é um mundo muito legal. A gente tem esse sentimento de aventura o tempo inteiro. E esse sentimento de desespero. E aqui temos o desespero e a correria pra chegar até Alphen. E aqui temos muita coisa de Lora. Interessante sendo apresentada. A própria questão de que a história dos Alphys era mentira. Que as fadas reencarnadas não existem. Eu acho isso muito interessante. Porque mostra ainda mais que o Alphen. Ele não é um jogo com o objetivo de ser um jogo. Ele era uma prisão para aquelas 300 pessoas que estavam presas no Sal. Então aqui é um momento que a gente percebe que essa narrativa é muito mais sobre prisão. E é muito mais sobre tentar, de fato, acabar com essa prisão. Tanto pra Alphen, tanto pras outras 300 pessoas. Então o que o Kirita e a Yui representam aqui? A corrida do Kirita e a Yui. É a corrida pra acabar esse pesadelo. E de fato o Sal acabar. Porque de fato ali o problema ainda é uma realidade. Então nesse ciclo de tentativa e erro, nessa correria. Finalmente ocorre o encontro de Kirita e Asuna. Que aqui é muito emocionante na novel. Eu sinto que o animeiro conseguiu transparecer todo o sentimento desse momento. Porque é muito recompensador você ver aquela família se unindo de novo. E o abraço do Kirita, da Asuna e da Yui. É uma representação de que podemos ter esperança. Ou pelo menos era o que eles queriam que a gente acreditasse. Porque logo após isso o cenário muda. E o terror de encontrar o Sugou é muito maior. Porque agora a gente já está num momento que ele de fato está num mundo que ele pode liberar suas garras. E que ele pode mostrar o quanto que ele é maligno. Além da vida real. Além daquela impotência. Porque ele de fato está com uma pessoa que é um empecilho para o objetivo dele na frente dele. Então aqui temos o momento que o Sugou. Ele começa a usar do terror psicológico para acabar com o Kirita. E acabar totalmente com a forma de defesa da Asuna. E assim então temos novamente o abuso sexual em Saúl. E dessa vez o recurso retorna para conduzir a cena para a ira do nosso protagonista. Que se vê impotente perante a sua amada ser violada. Algo semelhante ao que acontece em Berserk. Numa escala totalmente diferente. E se repetindo. Já que vemos esse tipo de tortura ser usada contra a Asuna nesse mesmo volume. Porém reitero. Usar esse tipo de cena como um veículo de um ódio repetindo a vezes como o Saúl faz. É maçante. E perde o peso. Nesta cena não é tão descrita. Então não chega a ser tão repugnante que nem outras vezes. Porém mesmo assim. Creio que a forma como o Sugou é. Não ajudou essa cena a cumprir seu papel. Desempenhando uma forma até um pouco caricata e teatral demais. Por o que seria uma cena com esse tom. E com essa seriedade. Então temos um momento que eu acho muito grandioso para essa narrativa. Que é um momento que o Kirito ele se vê diante de um pesadelo. Diante de um momento que nem ele nem a gente que é leitor gostaria de que acontecesse. Então a gente vê a impotência do protagonista. A impotência do herói inabalável. Que até então. Como a gente viu com o passar do volume. Como foi desenvolvido. É um personagem que estava acreditando. E que estava tentando fazer do impossível. Só que nesse momento. O Kirito ele fraqueja. E ele tem ciência de quem ele é. Ele tem ciência do porquê que ele está errando. E ele tem ciência que ele tem uma fraqueza. E isso é muito importante para o personagem. Que até então se via como uma figura inabalável. Deixo do volume 1. Se alguém pudesse me ajudar agora. Eu mentalizo enquanto arranho o chão com as duas mãos. E tento ir para frente um milímetro que seja. Pagaria qualquer coisa para alguém me ajudar a levantar agora. Minha vida. Minha alma. Podem levar o que quiserem. Pode ser um monstro. Pode ser um demônio. Se eu puder matar esse cara. E devolver a Asuna. Para onde ela deveria estar. Tanto faz. Sugo usa as duas mãos. Para alisar os braços e as pernas de Asuna. Provavelmente. Cada vez que ele mexe as mãos. Um pulso elétrico errado. Força uma sensação de excitação na Asuna. Porque ela continua resistindo bravamente. Mordendo os lábios tão forte. Que até sai sangue. Vendo essa cena. Sinto minha consciência. Cada vez que mando mais forte. As somas da raiva e do desespero vão me consumindo. Meu raciocínio se transforma em cinza sem deixar nada. Se eu me transformar numa pilha da cor de ossos. Não vou pensar em mais nada. Não preciso pensar. Por quê? Por que isso tá acontecendo? Eu achava que não havia nada que fosse impossível com uma espada em mãos. Afinal de contas eu era um herói. O maior dos espadachins. E tinha derrotado uma imensidão de gente. Tinha matado o grande vilão e salvado o mundo. Um herói. Coloquei na cabeça que isso aqui é um simples jogo. Um mundo construído em cima de teorias de um departamento de marketing. Era outra realidade. Vivi a fantasia de que a força que eu tinha conseguido aqui era a força de verdade. Desde que fui libertado ou banido do mundo de sal. Meu corpo frágil não foi só uma fonte de decepção. Em algum lugar da minha mente eu pensava em voltar pra aquele mundo. E que eu poderia ser o maior dos heróis. Não pensava. Foi por isso que quando ficou sabendo que a alma da Asuna tava presa em outro jogo. Você botou na cabeça que... Aí conseguiria fazer algo a respeito. Não fez o que deveria ter feito. Ter deixado isso pros adultos. Os detentores do poder de verdade. E se meteu aqui dentro. Recuperou sua força fantasiosa. Arrebentou os outros jogadores. Estufou o peito. Cheio de alegria. Por causa de um orgulho feio. Não foi? Então... Este é o resultado óbvio. E não faz sentido. Você não passa de uma criança fazendo birra inocente. Com o poder que outras pessoas te deram. Você não consegue nem ir além de uma simples identificação. Como um privilégio de administrador. A única coisa que você vai conseguir sob essas condições. É remorso. Se não quiser. O jeito é largar a mão de pensar. Daí temos uma cena que eu acho que funcionou muito bem na Night Novel. Que é essa cena do encontro do Kayaba com o Kirito. Porque é muito bem citado. O como que... Uma figura interior dentro do Kirito fala com ele. Além do Kayaba. Então temos tanto a parte do Kirito. Tanto do Kayaba. Que é muito interessante porque dá esse link com o volume 1. E mostra muito bem que o Kayaba conseguiu cumprir um dos seus objetivos. Se jogando na internet. Coisa que vai ser explicada mais posteriormente. Então temos um momento que o Kirito supera os seus limites. E que ocorre a humilhação do Kirito dessa soberão. Porque justamente o Kayaba entrega o pouco que ele tinha do mundo de sal. Que é algo que foi replicado nesse mundo de alvo. Para ajudar o Kirito nessa batalha. E então a batalha final ali. O Kirito ele não representa apenas o Kirito. O herói voltando para salvar a sua amada. Ele representa o Kayaba voltando para resolver um problema. Que ele deixou aberto. Então o próprio Kayaba aqui no final. Entrega a Kirito. A pessoa que enfrentou. A chave para conseguir acabar de fato com a trama do sal. Isso é muito interessante porque é até metafórico se você parar para pensar. Porque é como se o Kayaba tivesse voltado. Para acabar com aquilo que ele criou. Então nessa cena é até muito interessante. Porque os diálogos do Oberon para com o Kirito. É como se ele estivesse falando do Kayaba. Como que o fantasma do Kayaba ainda persegue ele. Como que ele ainda é fraco. E como que o Kayaba sempre está na frente dele. Essa obsessão do Oberon para a figura do Hescliffe. A figura do Kayaba. Então é muito interessante como essa luta se ocasiona. E além do mais é muito satisfatório a gente ver o Sugou apanhando. Porque ele é um personagem deplorável. Ele é feito para ser um monstro. Ele não é feito para você ter o mínimo de empatia com esse vilão. Diferente de outros vilões de sal. O próprio Kayaba dava para ter um pouco de empatia com ele. O Sugou ele é feito para você odiar. Ele é feito para você achar ele repugnante. Então ver ele sofrendo e tomando as dores é muito satisfatório como leitor. E finalmente temos a certeza de que a sua não está salva. E então Kirito volta para a sua casa e encontra Sugou preocupada com ele. Logo diz para ele encontrar a Asuna. O que já mostra um amadurecimento da personagem para com que ela era anteriormente. Porque como eu disse a partir daquele momento que eles lutaram. E eles resolveram o problema na espada. Sugou amadureceu. E essa é uma coisa que muita pouca gente fala sobre isso na narrativa. E eu fico muito revoltado mesmo. Porque exaltar os problemas e a parte que talvez você não gostou. Todo mundo faz. Mas ninguém percebe como que o personagem cresceu. E são muitos personagens que passam por narrativas problemáticas que crescem. Porque narrativas são sobre crescimento também. Crescimento para além do Kirito. Porque o Kirito ele caiu. E ele não amadureceu até então. Então esse momento era muito importante né. Para servir justamente daquele impulso para o Kirito ir até a Asun. Então temos uma cena linda, digna de filme. Que a neve está caindo. E ele vai pedalando. E ele não acredita. Parece que é aquela... Aquela caminhada até o hospital que ele sempre fazia. Durou uma eternidade. E é aquele momento épico de ir atrás da pessoa que estava presa até então. Mas nem tudo são flores. E o ciclo de tentativa e erro continua. E a gente já não sabe quanto esse pesadelo vai acabar. Porque o Sugoi contra o Kirito na vida real. E temos uma luta entre os dois. E o interessante dessa batalha do Kirito versus o Sugoi segundo round na vida real. É porque é um momento que o Kirito está sendo confrontado. Onde o Kirito é fraco. Onde o Kirito não passa de, como o próprio Sugoi fala, um garoto que é acostumado com videogame e franzindo. Ele é apenas um adolescente contra o adulto. Mas a própria falta de preparo e as cicatrizes de como o Kirito lidou com ele seriamente e com raiva no mundo virtual. E as experiências adquiridas no Sal, como foi mesmo apresentado na batalha entre o Kirito e a Sugoi no último volume, auxiliam o Kirito a conseguir vencer. E isso é muito interessante porque ele usa as experiências do mundo virtual para vencer problemas do mundo real. O que traz muito do que o Sal é, né? Do que a história do Switch Online é. Ou como que os videogames auxiliam em superação de problemas dos personagens, das heroínas. A própria Lifa superou muitos problemas por causa do videogame. Então o Kirito aqui, ele realmente consegue vencer por ele ter a experiência do Sal. Então, após poupar o Sugoi, falar que tinha uma pessoa que o atacou no estacionamento para as pessoas do hospital e salvá-lo, Kirito parte para a sua caminhada até a Asuna. Uma caminhada que remete justamente ao final do volume 1. Remete a um pesadelo que parece ter acontecido e que nunca vai acabar. É uma caminhada que o Kirito, ele finalmente vai chegar e ir até o objetivo e até o momento de que o pesadelo do Sal não ter acabado vai cessar. Então a gente acompanha aquele caminho, a gente remete a tudo que ele passou. Casuto Kirigaya chega na sala que a Asuna está e a gente tem um encontro com a Asuna. E nesse mesmo momento é muito poético, porque Asuna e Kirito se apresentam de novo, porque parece que foi há muito tempo que eles se despediram e falaram seus nomes reais no mundo virtual. E sendo assim, eles se beijam finalmente, eles se abraçam. E ao olhar na janela, a gente tem a despedida tanto da Espada Relâmpago de Aincrad, tanto do Espada Skin Negro de Aincrad, que juntos dão a mão caminhando rumo à imensidão do infinito. E se despedindo daquelas duas figuras que agora vão seguir uma vida posterior àquele pesadelo. Então chegamos ao final do volume, que é muito interessante, porque a gente tem todo o contexto da escola, a gente já apresentado a escola, que é uma escola que praticamente vai tratar sobre o evento do Sal. E eu acho muito interessante como o governo teve esse investimento para cuidar dos próprios frutos de erros do país. É um país muito bem preparado. É uma coisa até muito interessante, que Saúl levanta muito esse questionamento, né? De como que vai ser tratado essas pessoas pós o Sal. E aqui a gente tem uma escola para essas pessoas, e é muito interessante porque nessa escola tem toda uma burocracia, falando para não usar os nomes do Sal, para não tentar, de certa maneira, reviver sentimentos e traumas e fantasmas do Sal. Coisa que a gente vai ver que não vai ser muito resolvida nos próximos volumes, mas que de certa maneira é muito legal. E a gente vê aí todos os esforços para que tudo que aconteceu seja realocado na sociedade. Porque dois anos foram perdidos para essas pessoas. Isso é bastante tempo. E até mesmo se a gente for fazer paralelos com a realidade, porque aconteceu na própria pandemia, na questão do ensino, é algo que afetou a gente. Então imagina crianças presas num jogo virtual, sabe? O quanto que isso afetou, o quanto de tempo que eles perderam nessa brincadeira, né? O próprio Kirito tinha 14, agora tem 16 anos, então tipo, passou muito tempo. Então aqui temos um momento que tem esse contexto, e temos a interação e a integração de outros personagens de volumes anteriores aqui, né? O volume 2, ele é integrado canonicamente na história, de fato. Porque agora a gente tem esses personagens interagindo, esses personagens falando sobre o Kirito, né? A própria Liz, a própria Silica, que já mostra ali uma proximidade, até mostra também um foreshadowing do que vai ser o Garry's Ops, né? Essa brecha que foi aberta pelo Kawahara pra existir o Garry's Ops posteriormente, que é a amizade da Lifa com a Liz, né? Isso é muito interessante ser citado também, isso vai ser muito interessante. E a gente também tem muita coisa ali do Kirito e da Asuna, de interação entre eles na vida real, que também serve muito como fan-safs pra gente, né? Pra gente entender como que são os personagens, e pra gente entender também como que é setada a relação dos dois, que até então eles não são consideradamente namorados na vida real. Eles são pessoas que estão se conhecendo e dando espaço de conhecimento além para o que eles viveram no mundo virtual. O que é muito interessante porque mostra a maturidade dos dois personagens nesse momento. O quanto que eles estão dando uma oportunidade de realmente se conhecerem de verdade para viver um romance. E ocorre até uma brechazinha, né? Que eu acho já uma parada meio desnecessária do volume, que é uma brechazinha do Kirito pra ele ficar mais próximo da Asuna, o mês de brecha. Eu achei isso muito bizarro, porque parece ainda mais que vai fomentar esse sentimento de que Sao tem muito dessa questão de que todas as personagens são apaixonadas pelo Kirito. Então eu achei essa parte meio desnecessária do volume, pra te dizer a verdade. Então, parece que a narrativa foi encerrada, mas tem coisas aqui no final de Fire Dance que não foram citadas no final do anime, que eu acho que é muito interessante, que é uma preparação de terreno e um início para a saga Alicization. Eu pego muito a inspiração de como que One Piece construiu a saga dos Oncores. Pra quem já viu One Piece, em Punk Hazard é desenvolvido coisas que só vão ser resolvidas lá em um ano e cria uma sensação de uma saga imensa. E aqui eu posso dizer que foi criada uma saga após o Fairy Dance, que é a saga da forma como eles lidam com a tecnologia, uma preparação de terreno para Alicization. Alicization tá sendo construído desde o volume 4 de Fairy Dance. Então, eu acho que esse final tem uma grande importância na novel por ele construir questões que vão ser resolvidas muito mais pra frente, né? A própria apresentação da Kojiro Rinko, que era uma pessoa que era envolvida totalmente com o Kayaba e aqui é mostrada muitas coisas na conversa dela com o Kirito. O como que ela tentou acabar com o Kayaba, mas não conseguia pela paixão dela. O como que o Kayaba era envolvido com pessoas e tinha muitos estudantes envolvidos na criação e na elaboração do Sal, né? E a própria relação dos personagens. Então, tipo assim, a gente já é muito envolvido aqui no que vai acontecer. Além também da relação da mídia para o jogo VR, que mostra ali uma certa forma de afastamento da mídia para aquele novo tipo de atentado que aconteceu. Uma coisa meio muito interessante, que já foi abordada na vida real, e já foi mostrada muitas vezes, o próprio Seja Finks mostrou isso, que é como que a mídia demonizava os jogos virtuais. Então, imagina se acontecesse um incidente igual o Sal num mundo real. O mundo real ia ficar totalmente alarmado com o que seria a novidade dos VR, como que isso travou os VR e como que o VR foi salvo e foi recuperado da reputação do que poderia ser afundado por conta da facilidade de expandir o gênero após a The City ser liberada. Então, o próprio Kayaba, que fez os jogos de VR serem mais demonizados por criar o primeiro VR-MMO e não dá certo, ele dá uma chance de expandir e trazer de volta essa reputação. Então, o Kayaba, ele entregando para o Krita The City, ele praticamente entrega a chance da reintegração daquele mundo continuar vivendo. Porque muitas pessoas se questionam o porquê que o Kirito e todo mundo decidiu jogar videogame após eles serem jogados num jogo da morte, que é resolvido por essa questão da facilidade e da expansão que é criada pelo The City. Porque muitos veem uma nova esperança daqueles servidores serem tratados de uma forma mais interessante por uma empresa mais responsável, diferente do que foi a empresa Argus. Aqui temos uma preservação de terreno muito interessante para o que vai vir posteriormente, que é muito legal que não tem no anime. Ou seja, novamente, o anime não constrói esse sentimento de progressão de Sal, que é muito importante, que a Main Series circula muito em volta disso, né? Circula muito em volta de como que a tecnologia é reagida e como que é retratada as pessoas pela tecnologia. Se é bem feito ou não, aí é uma questão pessoal, mas que é feito, é feito. E esse é o foco do que que Sal, ele tenta ir, né? Ele tenta ir muito mais além do jogo, ele tenta ir muito mais além dessa questão mais simplória. Ele vai para uma questão de desenvolvimento da sociedade em conjunto com o virtual, o que é muito interessante. E a gente também tem tudo por trás do plano de Sugou, né? O quanto que ele pensava em fazer, o objetivo dele de entregar essa alma e fazer daquelas cobaias vivas experimentos para expandir ainda mais, para fazer as pessoas terem uma consciência maior e fazer um experimento social com as tecnologias, que é muito interessante também, que é mostrada aqui, como que ele tem esse plano e também uma preparação para a Necessation. Ou seja, esse incidente com Sugou, ele é meio como se fosse uma prévia do que vai ser o incidente do Underweight. Então, temos a conclusão, né? A festa final, a combinação de tudo que a gente presenciou nesses quatro volumes, a volta de traumas tão simples como a da Yu, o trauma de todas as pessoas que a gente viu sendo resolvidas e, de fato, ele se dando bem, né? Eu acho muito legal como que esse final, ele traz essa comunhão de tudo que a gente viu, né? O fechamento de ciclos do Saul nessa festa e que é muito interessante porque justamente tem aquele parabéns, né? O obrigado por completar o Saul para o querido, que é muito interessante porque dá esse ciclo sendo fechado e, de fato, a história, essa primeira parte da história sendo concluída, esse primeiro episódio indo embora, sabe? O que culminou muito bem eles terem escolhido Fire Dance para ser o final do anime, da primeira temporada, porque, de fato, aquele é o final do que representou o Saul naquele momento específico. Então, voltamos ao mundo virtual e temos a resolução do conflito da Sugo. Eu acho que aqui é um ponto muito interessante para a gente refletir sobre a personagem da Sugo, da Lifa, né? Que, como a gente viu, a Sugo, ela é uma adolescente com muitas vontades e muito querer de superar e muito querer de ir além. Ou seja, o que faz da personagem uma personagem ativa é a vontade e o sentimento de descobrir o desconhecido. Coisa que é muito nutrido por essa vontade de voar da Sugo, por essa vontade de querer ir além do Alô. que ela já tentou muitas vezes chegar até o limite do céu e esse limite, às vezes, não era como uma coisa que ela conseguia passar pelos limites do Alô, né? E nesse momento final, a gente vê ela tentando superar seus limites e voando até o fim, mas ela sendo barrada. O que é metafórico também, porque na festa final, a gente vê a Sugo, ela meio afastada de todos, meio que ela não se fazendo parte de toda aquela comunhão. Porque o que faz das pessoas em volta do Kirito mais próximas dele? A vivência no sal. E a Sugo não teve isso. Ou seja, na cabeça dela, o irmão se tornou cada vez mais distante e é inevitável que eles vão separar. É inevitável de que o Kirito vai embora e de que ele nunca mais vai voltar. Por quê? Porque o Kirito, ele se distanciou. Porque o Kirito, ele viveu e conheceu novas pessoas. E dentro do seu âmago, ela não queria que o Kirito fosse alguém romântico pra ela. Ela queria apenas viver aqueles momentos que ela viveu pouco com o irmão. Nesses poucos momentos que o irmão ainda tava bêbado por essa vontade de cegar e salvar a Asura. Então, desacreditada e tristonha, ela cai. Ela despenca daquele céu e vai caindo, 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 se entregando para a escuridão e o frio que a domina. Porém, alguém o para. Esse alguém é Kirito. Então, temos o que é o nome do arco. A dança das fadas. A última dança dela com o Kirito. A despedida dela com o Kirito. Porque nesse momento, a personagem da Sugou já aceitou que o Kirito vai embora. E de que a relação entre os dois vai acabar porque ela não faz parte desse novo ciclo. Então, ela se despede numa cena muito linda que quase me tirou lágrimas e que eu acho que é a cena mais emocionante de essa outra então. Porque é um momento que a gente entende a personagem. O Fri Dance, diferente do Alain Crad, que foi um arco mais desmembrado e que tentou ensinar da gente sobre o Kirito, mas acabou sendo muito desmembrado. Ele é um arco que ele desenvolveu bonitinho. A jornada do Kirito para sair daquele pesadelo, que é algo que, inclusive, começa o Fri Dance, né? Começa com o pesadelo. Tanto a jornada de Sugou para conseguir se despedir do Kirito e realmente lidar com aquele sentimento que era algo que atormentou ela durante anos. Porque ela viu o Kirito dentro daquele mundo e ela não entendia o porquê. Ela tentou viver a mesma coisa que ele para entender o porquê que o irmão era tão abcecado por aquilo. Porque ela não entendia muito bem o que estava acontecendo. Então, o arco desenvolveu os dois protagonistas muito bem. E nesse momento, é o momento de finalização do arco que ela realmente vai se despedir por pensar que nunca mais vai conseguir chegar perto dele. E ela expõe isso para o Kirito. Só que ocorre uma das cenas mais bonitas, que é a aparição do Castelo Aincrad. A aparição dessa nova atualização que foi feita com o DC de que a empresa colocou o novo Aincrad dentro do halo. Ou seja, o Kirito vai poder zerar o jogo junto com a Lifa e ele convida ela para isso. Então, temos ali a quebra da barreira. E é muito engraçado porque esse novo Aincrad ele chega de cima. E a barreira que parou o Lifa também é de cima. Ou seja, a barreira foi quebrada. Agora, não tem mais limites. E a Lifa pode se tornar uma com a nova realidade do Kirito. Que é muito bonito. É um final muito legal. E então, Kirito, olhando para a Asuna e para a Lifa, agradece a alguém um nome não citado, mas que uma pessoa que acompanhou ele, uma pessoa que auxiliou ele, uma pessoa que fez daquela realidade, aquele pesadelo ser desfeito. Que sem essa pessoa não conseguiríamos tanto superar o trauma desses jogos de VR, tanto não conseguiríamos superar o que foi o sal. Kirito agradece a Kayaba, que rico. aquela pessoa que era tão estranha, aquele assassino, aquele maníaco que fez da vida dele o inferno. Naquele momento, o nome não citado, eu acredito que seja do Kayaba, o que todo desenvolvimento do volume dá a entender que ele se redimiu, mesmo depois da morte. E agora, na internet, como que será o futuro de sua gestão online com esse ser liberado pela rede? Fica muito essa teoria. então, num voo até o novo Aikrad, acaba o volume. Então, chegamos agora no momento de conclusão do vídeo, da gente pensar sobre o que foi Fairy Dance. Bom, segundo o autor, a maior dificuldade de Fairy Dance era pra onde a história estava caminhando. Era o como que ele iria desenvolver mais do sal sem a problemática inicial do morrer no jogo ou morrer na vida real. O como que ele ia fazer uma novel sobre jogos VR. E no final, a gente começa a entender o que que Sword Art Online é, de fato. Porque pra entender Fairy Dance, você tem que entender pra onde o Sword Art Online tá caminhando pra ser. O Rekalhara, ele diz que o problema era fazer uma novel de VMMO. Nesse volume, a gente viu que sentimos tensão, sentimos perigo em muitos momentos. Mesmo não tendo perigo de morte. A gente sentiu coisas que poderiam ser maiores do que a morte dentro do mundo do sal. Ou seja, aqui a gente entra num ponto de que a problemática era muito algo mais normal. Mas que foi desenvolvida de uma forma como a gente gostasse da obra. Por quê? Porque a escrita do autor é bom. A escrita do autor era muito boa. E isso era muito interessante de você pensar, porque esse é o primeiro arco linear de Saô. Que de fato tem o começo meio e fim, não ruchados, igual foi o Weinkrad totalmente desmembrado. E como primeiro arco, eu acho que ele tem um saldo muito positivo. Porque no segundo volume, principalmente, a tensão foi construída e o sentimento de aventura foi escalonando e escalonando e a gente foi sentindo mais próximo dos personagens. Além também de em contrapartida ter desenvolvido os dois protagonistas de uma forma boa. Beleza! Que de fato, há problemáticas que você pode virar os olhos ao ver. Mas, mesmo assim, essas problemáticas foram trabalhadas de uma forma interessante e bem intencionada. Então, eu acho esse arco muito bom pelo como que o autor se esforçou para fazer e de como que ele demonstra mesmo com as problemáticas mensagens interessantes. É uma mensagem muito de você conhecer o outro. É uma mensagem muito de você ser empático com o outro e tentar entender os sentimentos do outro. e também muito da mensagem de que ganância não te leva a lugar nenhum. Leva apenas a ruína. Assim como levou o Sugou. Então, tipo assim, eu não entendo tanto do ódio para com esse arco além do que é o baque dele para com o arco inicial que tem de fato uma dramaticidade maior. Mas, eu não vejo o porquê de odiar tanto esse arco. Ele tem problemas, mas mesmo os grandes arcos de animes têm grandes problemas. o próprio Ines Lobby tem um vilão chato, tem um desenvolvimento gradativo meio meia no começo. E, tipo assim, mesmo assim a galera exalta. O porquê odiar tanto o Fairy Dancer se ele é um arco que tem muitas coisas interessantes e que tem certos errinhos, sabe? Eu acho que isso é algo muito mais para a gente olhar para o lado que o Fairy Dancer acertou, que é muitas coisas, principalmente na novel. Eu falo da novel, o anime é outra coisa. Mas, a novel ela acertou em muitas coisas, então eu vejo mais olhar para esses acertos do que olhar para uma trama que você acha com os olhos virados porque você não gostou, sabe? Eu acho que é muito isso. E a principal diferença do anime da novel é que a novel ela desenvolve muito mais o que os personagens são e desenvolve muito mais o que o arco representa para o futuro de Sao, representa muito mais o que vai ser o futuro da obra. e o anime representa muito mais grandes pequenos picos e cria bem o personagem do Kirita. O personagem do Kirita é muito bem elaborado no anime, mas a Sugo, em contrapartida, é feita como uma personagem B no anime. Isso eu senti muito assim, eu fico muito triste de ver que a trama ela se desenvolveu para esse lado porque eu queria que fosse uma adaptação que trouxesse tudo que o anime venha a dizer. Mas é um arco também muito difícil de você dialogar porque o próprio original já tem coisas que dá para você criar contextos muito merdas. Como o próprio começo da obra que tem cenas que a gente vê a Sugo incomodada mas não é incomodada pela Asuna. Ela não está com ciúme da Asuna. Ela está incomodada porque o Kirita está tratando ela errado. E esse é o incômodo do Kirita Sugo. Além do incômodo que ela tem claro que ela tem incômodo com a Asuna mas é muito menor em comparação ao incômodo que ela tem com o Kirita está tratando ela de uma forma que nunca tratou. E o anime ele deixa subentendido quando não é para ser subentendido a trama já é complicada de você lidar o porquê que você vai complicar mais ainda. Sabe? Eu acho que adaptações tem que trabalhar muito para melhorar o que poderia ser melhorado e dar ali um contexto mais subentendido para coisas que são fáceis de entender mas não é fácil de você entender a trama da Sugo. é difícil você entender essa personagem é uma personagem complexa ela mesma tem paradigmas tem mentiras que ela acredita e que ela não acredita e tem coisa que ela não quer saber e que é a verdade dela sabe? Ela não quer acreditar naquela paixão que não é uma paixão para o Conquirito mas sim um apego para o personagem ela não quer acreditar naquilo é muito mais complexo do que apenas um ciuminho qualquer que pode ser subentendido pelo anime. Então tipo assim eu acho que o problema do anime é esse ele tentou deixar as coisas muito mais complexas em algo que não era para ser complexo porque já é complexa na sua essência ou seja é para você simplificar aquilo para o público que está vendo a obra audiovisual você pode trabalhar com outros recursos você não está trabalhando com escrita que é muito mais fácil você expor coisas você está trabalhando com uma obra audiovisual uma coisa que eu sinto muita falta no anime de sal nessa parte é isso em Freedance o que faz perder muito na gama do arco sabe o que importa é você mostrar resoluções se você não mostra conflito e é uma coisa que eu falo desde o início dessa análise por que mostrar a recompensa deles olhando a cidade se você não vai mostrar o desenvolvimento por que mostrar o momento de ápice se você não vai mostrar o momento de que a Alifa tem um apego o por que vai mostrar o final de tudo se você não vai mostrar o início e eu sinto que a novel ela conseguiu passar isso bem mesmo com seus problemas então pra mim foi um arco mediano não foi um arco sensacional ele não é o melhor arco de saúde nem longe ele tem muitos erros e acertos mas ele não é um arco que merece tanto ódio principalmente na novel a minha experiência com Freedance foi interessante e a próxima experiência é Phantom Bullet com os fantasmas do passado de sal e uma nova etapa da saga sendo enfrentada pela gente então é isso pessoal muito obrigado pela paciência e pela audiência que vocês dão nessas análises tá sendo um prazer analisar a saúde pouco a pouco sabe agora que eu terminei esses quatro volumes vão vir mais análises do anime e eu espero que vocês apoiem muito esse vídeo compartilha pra todo mundo que conhece o Surgestion Online que você conhece fala pra todo mundo desse vídeo tá porque ele deu trabalho a edição é foda e se vocês quiserem acompanhar o meu trabalho Além do Sal eu vou deixar aí o link o link na descrição do meu canal na Twitch que lá eu também faço mais vendas dos animes além do Sal e o meu Twitter que é onde eu sempre tô falando as minhas reações de imediato dos volumes que eu tô lendo de Sal beleza caso você queira acompanhar e não deixe de seguir também essa obra que é uma ótima página de Sal e pra você que chegou até o final do vídeo eu vou te perguntar uma coisa que vocês vão responder aí nos comentários de uma forma elaborada porque eu vou ler todos qual é o seu momento favorito do arco Fire Dance você pode responder essa eu espero o seu comentário lá mas galera muito obrigado deixa o seu like se inscreva no canal e nos vemos no próximo vídeo sino tchau e até até a próxima